Oi, eu sou o Marco Aurélio Zanni, do InfoOnline, e esse aqui é o smartphone da LG GT810H. Esse é mais um smartphone touchscreen da marca, só que ele é bem diferente do Arena, aquele modelo que já passou por aqui. Isso porque, em vez de usar aquele sistema proprietário, com uma interface bem intuitiva e fácil de usar somente com os dedos, ele roda o Windows Mobile 6.1, ou seja, é bom se preparar para usar a canetinha Stylus. A interface do Windows aqui nesse aparelho foi bastante mexida. Aqui na tela principal, por exemplo, você pode colocar vários widgets, como essa barra aqui do Google, e os menus também ganharam uma interface com botões grandes, que você pode mexer com o dedo ou então por esse botão aqui na lateral. Mesmo assim, dentro dos aplicativos, é impossível você comandar as funções sem o auxílio da canetinha. Aqui no Windows Media Player, por exemplo, dá para ver que as coisas ficam muito pequenas. Por esse smartphone aqui, você consegue visualizar e também editar arquivos do Word, do Excel e do PowerPoint. E por um teclado QWERTY virtual, você até poderia digitar mensagens, ou então aqui mesmo, no Office Mobile, usando só o dedo. Só que a tela não tem uma sensibilidade tão boa assim, você acaba tendo que apertar com muita força para ele reconhecer as letras. Os maiores atrativos desse aparelho estão mesmo nas configurações. Ele tem suporte a 3G, Wi-Fi e também Bluetooth. E ele tem os recursos que você encontra nos smartphones mais sofisticados, como o acelerômetro, que gira a página para vertical ou para horizontal automaticamente. A câmera desse celular tem 3 megapixels e algumas funções interessantes, como o foco automático. Só que ela não tem flash, o que é uma mancada feia. O design desse modelo aqui agrada principalmente quem não tem medo de chamar atenção na rua andando por aí com um tijolinho desse aqui todo prateado. Agora, num celular grande como esse aqui, bem que eles podiam ter encontrado um espaço para colocar a canetinha. Ela vem nessa embalagem aqui separadamente e se você não quiser correr o risco de perder, você precisa amarrá-la aqui ao celular nessa entrada aqui em cima. O smartphone GT810H está nas lojas por R$ 1.299. R$ 1.299.